Taylor garantiu que um dos heróis mais populares tenha seus amigos e sistema de apoio sempre que precisar de uma ajudinha. Esta edição marca a grande ofensiva contra a Blockbuster e seu império do crime. Agora que a Blockbuster sabe que a irmã de Dick está trabalhando contra ele, há uma janela limitada para as forças da Blockbuster e do Asa Noturna darem um golpe decisivo. A Asa Noturna não está fazendo isso sozinho com participações especiais dos titãs, da família Bat e de um cavaleiro das trevas. Eu amo o verdadeiro dar e receber onde Taylor faz o Batman aparecer em Asa Noturna, com a mesma frequência que os escritores trazem Asa Noturna para os títulos do Batman. Eles são parceiros de longa data, e deve ser recíproco em termos de ajudar o outro em situações difíceis. E com Maggie Sawyer agora em Blue Davin, Taylor não deixa passar a oportunidade de algumas cenas apropriadas de continuidade com um certo membro da Bat Family. Os roteiros mais recentes de Taylor oferecem um alto nível de intensidade, mantendo o senso de humor. A sequência de abertura tem Melinda Zuko pós-eletrocussão, acordando e se encontrando em cativeiro, aguardando a chegada de Blockbuster. Redondo desenha a sequência do ponto de vista de Melinda com o primeiro painel preto puro, enquanto os painéis subsequentes abrem seus olhos. Para ver Brutale semi-cerrar os olhos e inclinar a cabeça enquanto a examina. Essa abertura desequilibrada, embora um pouco assustadora, resulta em uma virada hilária para uma página de duas páginas, quando Asa Noturna entra pela porta. É divertido ver vilões de nível inferior, como Brutale ter um momento no centro das atenções, mas é ainda mais gratificante vê-los sem poder e nocauteados com facilidade. As poses dinâmicas de Redondo permitem que um simples chute voador produza o impacto apropriado, deixando Taylor se livrar dos capangas da Blockbuster sem perder muito tempo com eles. Taylor e Redondo têm um domínio firme sobre a fácil mudança de tons do sério para o cômico. Eles realizam uma manobra semelhante imediatamente depois, quando uma virada de página revela Blockbuster, com uma silhueta imponente enquanto ele fica no caminho do resgate de Melinda por Dick. A página seguinte mostra-o imediatamente atropelado por um carro. Esse tipo de corte de tensão pode se tornar irritante se usado em demasia, mas Taylor sabiamente mantém essa técnica limitada às páginas iniciais. Historicamente, sempre que um personagem de longa data recebe um irmão desconhecido, ou um velho amigo de um passado não revelado. Esses personagens acabam sendo os que traem os mocinhos, os apunhalam pelas costas e torcem a faca enquanto fazem isso. Com Melinda Zuko, Tom derrubou esse velho tropo de lado, e entregou um personagem tão heróico, e nobre quanto o próprio Asa Noturna. Agora, eu só espero e rezo para que não vejamos outro velho tropo de contar histórias erguendo sua cabeça feia nestas páginas, dando a Melinda uma morte nobre e heróica. A arte de Bruno Redondo é um mimo. Leva apenas a segunda e a terceira página para Redondo lançar um layout inesperado e divertido que se encaixa completamente no fluxo da história. Ele realmente tem o dom de capturar o estilo de luta, e a linguagem corporal do Asa Noturna, como poucos artistas antes dele. As cores de Adriano Lucas são reconfortantes e calmantes como sempre, enquanto as letras de Wes Abbott abraçam o tom bem-humorado do livro. Asa Noturna hashtag 95 também vê um vilão recebendo sua recompensa blockbuster em seu melhor, pior, e participações especiais de tantas lendas de quadrinhos que os fanboys estarão gritando de prazer, eu sei que sim. A página 12 é incrível. Ah, e o Clifanjanger traz uma reviravolta totalmente nova na velha frase, fora da frigideira e no fogo.